A gente está vivendo um momento muito complicado, onde não basta só ter talento. Muitas vezes eu tenho ficado em casa porque não tem onde se apresentar. Então quando a gente tem um espaço desse, a gente não tem que realmente agradecer. Agradecer a você por ter sentido esse espaço para que essa grande artista pudesse se apresentar. E o esforço dessa menina que vai entrar cantando agora é o que define e o que define hoje nessa sociedade que nós estamos vivendo. Guerreira, não tem gente de nome melhor. A gente está precisando ser guerreira para tudo nessa vida. E para viver artisticamente nesse país, você tem que ser guerreira. Essa menina é uma grande grande grande. Parabéns, você foi um espetáculo. As pessoas não querem falar para te ver, porque você tem uma performance incrível, elogiada por todo mundo. Parabéns, Leuac. Mas você também é uma grande guerreira. Eu vi seu show recentemente, fiquei impressionada com o show da Leuac. Verdade, ela está ficando chique, que é meu novo espetáculo. Eu fui. É mágico mesmo, não é? Eu amei, eu falei, estou na prova, eu não estou no Brasil. Verdade, disse que foi. Verdade. Parabéns, Leuac. É muita honra. Vamos apresentar essa menina, como você disse, que é uma grande guerreira. E por isso, seu show chama. Eu sou o Guerreira. Com vocês, Renata Peron.